Oi pessoal, eu estou na fila para ver a exposição do Leonardo da Vinci. Oi pessoal! Vai começar mais um vídeo do Leonardo da Vinci. Olá, nada, vinte e oito metros de teta, direita para a esquerda e de baixo para cima. E com vocês, outros eventuais de Leonardo da Vinci. Olha a curva. 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 E esse daqui é o medidor de velocidade da água e também é o medidor de velocidade do vento. Olha a curva. 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 Só pode mexer, né? Tem a borrinha verde. Leonardo da Vinci também era um pouco. Mas o quadro mais famoso dele é a Monalisa. Só que a Monalisa não está aqui. Só que ela está no Museu do Caliço. Uma curva muito boa. Você tem a Monalisa no vídeo da semana passada, lembra? A exposição fica aberta até 1º de março. E se você vier aqui, vem a gente sem rana porque é mais vazio. Essa daqui é uma máquina para medir discosso. A CIDADE NOISE A BODER A CIDADE NOISE Música 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 Olha aí pessoal, a gente descobriu uma partida que fala sobre a Mona Lisa. Eu vou mostrar como a Mona Lisa acompanha a gente. Quer ver como que é a Mona Lisa do jeito que ela pintou? Com o tempo foi gastando, essa é como Leonardo da Vinci imagina. Hoje é a Mona Lisa. Eu vou mostrar como 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 a Mona Lisa.